Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu ganhei aqui, olha só Essa coisinha aqui, parece um bambuzinho Diz que chama cavalinha, né gente? Cavalinha, olha só Eu ganhei umas mudas, pessoal, aqui Olha aqui, gente, olha que eu ganhei Umas mudas Agora, pessoal, eu vou plantar ali com vocês Diz que é muito bom, né? Eu não conheço, não, não conhecia e nem conheço Me mandaram aqui, né? Eu dei uma olhadinha no YouTube aí E fala que é muito bom, vários tipos de enfermidade É... Combatei um monte de tipos de enfermidade Então, gente, eu nem sei falar pra vocês Tanta enfermidade que combate aí Mas aí você vê no YouTube aí, você vê como é que é E eu ganhei, gente, olha pessoal Eu vou cortar ela aqui Diz que cada gominho desse aqui, ó É onde sai o brotinho E eu peguei já Tirei aqui esses dois pauzinhos É o bambuzinho Acho que é tipo um bambuzinho mesmo Porque ele é trocada por dentro, olha lá Olha É a ocada, pessoal Tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês ali onde eu vou plantar Então, pessoal, olha só aqui Essa caixa de isopor Tá vendo? Aqui eu coloquei uns pedaços de De teira aqui debaixo Pra fazer aqui a grenagem E coloquei essas coisas aqui, ó Cheio de... É uma terra grossa Tá? Aí, pessoal, eu vou encher aqui tudinho Depois que eu encher ela aqui Eu mostro pra vocês A... Passou a passo, tá? Então, pessoal, aqui, ó Eu tenho esterco de boi Aqui eu tenho, ó Torta de mamona e Farinha de osso Aqui eu tenho, ó É... Esqueci o nome, já falo pra vocês Aqui eu tenho casca de ovo Tá, gente? Esse aqui é o 4148, tá? É 4148 Tô colocando aqui um pouco Porque a caixa de isopor não era grande, né? Agora, pessoal Bora lá colocar Deixa eu misturar tudo aqui Pra ficar mais fácil, tá? 4148 E aqui é torta de mamona Com farinha de osso Eu vou misturar aqui Com esterco de boi Pra nós colocar ali A terra, pessoal A terra daqui desde Da... Da horta que eu peguei, tá? Então, gente, olha só Uma terra boa Muito boa Tá? Que eu peguei Das... Das outras caixas de isopor Que eu desvaziei Tava... Tava feia, estragada Joguei fora E coloquei Essa daqui Tava melhor Aqui agora, pessoal É só espalhar assim E dar uma misturada aqui Né, gente? Tá bem úmida Olha só Então, pessoal Aqui tá as mudinhas E eu vou É diminuir aqui Essa mudinha Aqui, ó Que tem um nolinho aqui Aqui é que vocês Sobre Vocês cortam aqui, ó Pra cima do nolinho Aqui, tá vendo? Olha aí Porque é que eu... É, me der, né? Deu pra mim E eu pesquisei Isso que é assim Que planta, né? Deixando aqui Esse gominho aqui Porque é daqui Que vai nascer o broto, tá? Deixa eu cortar aqui E já mostro pra vocês Então, gente Olha só Eu cortei Deixei desse tamanho aqui Pessoal, olha E separei as mudinhas Que elas estão com raízes Tá vendo? Já veio assim Tá ótimo Eu acredito Que vai pegar E vai ficar bom Aí eu separei As mudinhas aqui, ó Agora, bora lá Plantar esse treino Então, gente Estamos aqui Bora plantar Pessoal, me disseram Que ela Empesteia No dia de emprestear Vocês sabem o que é, né, gente? Se larga, né? Se plantar no gás Que ela toma conta De tudo e vai embora Então, eu procurei Uma caixa já grande Pra plantar ela Vamos lá plantar ela aqui Eu acredito Que vai ficar boa, né, gente? Vou plantar uma aqui E a outra aqui Um pouco mais distante Olha aqui, ó Pra gente ter um bom sucesso Aí com a nossa cavalinha Nossa cavalinha, né, gente? Porque diz que é ótimo Sempre eu queria ter uma Ter uma cavalinha, né? Mas eu nem conhecia mesmo Eu só vi mesmo de longe, né? Que foi no YouTube Que eu vi Então, gente Acabei de plantar E aqui tem água, pessoal Eu vou regar Porque vocês Como vocês viram A raiz dela Tava assim Bem com lama Disseram que elas gostam Bem de água Então Bora que colocar aqui Vamos olhar aqui, né? Porque a terra também Já tá úmida Pronto, gente Tá plantada A nossa cavalinha É uma caixa de isopor Aqui bem grande Então, pessoal E é isso Espero que vocês Tenham gostado Tá, gente? Como plantar aí A cavalinha Tá E ficando por aqui Pessoal Deixa o like aí Pra ajudar o canal E se vocês estão chegando agora Se inscreva E se ativa o sininho Da notificação Tá, gente? E compartilha, pessoal Nas redes sociais também Como plantar aqui A cavalinha Essa maravilha Espero que vocês Tenham gostado Ficando por aqui Olha E Deus que abençoa Todos vocês E toda a sua família E tchau, tchau 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 Tchau